A gente vai chamá-la. Lana Coelho, boa noite. Você está em algum ponto de Macapá? Me diga onde você está e exatamente o que você vai trazer de notícias pra gente aqui no Cidade Alerta, uma paz. Esta segunda-feira tranquila, calma e quente em Macapá. Boa noite. Oi, Haroldo. Boa noite pra você e pra quem nos acompanha. Nós que estamos aqui na Praça Veiga Cabral, no centro de Macapá. Vamos falar, Haroldo, sobre um homicídio que foi registrado neste fim de semana lá na comunidade de Ilhabela, que fica no município de Oiapoque. A vítima foi identificada como Daniel Serafim Vidal, de 47 anos, que é apelidada de Vugo Cabeludo. Segundo as informações que chegaram pra nossa equipe, o Daniel estava indo visitar um casal de amigos quando foi abordado pelo suspeito, que chegou e efetuou pelo menos quatro disparos na vítima, que morreu na hora. A Polícia Civil busca agora desvendar esse crime e chegar na identidade aí do principal suspeito. Quem falou com a gente sobre esse assunto foi o delegado Atila Almeida, que é da Delegacia da Polícia Civil de Oiapoque. No último sábado, dia 4 de setembro, recebemos aqui a informação de que teria ocorrido um homicídio na localidade de Ilhabela. Na oportunidade, o senhor Daniel Serafim Vidal, vulgo cabeludo, 47 anos de idade, ele foi a uma das ilhas da Ilha Bela, a terceira ilha, pra visitar uma amiga, um casal de amigos, no caso, e ao chegar na residência, o suspeito se aproximou, mandou que todos se afastassem e efetou dois disparos na vítima, que faleceu na hora. Já temos a identificação dos suspeitos, né? E provavelmente é uma quadrilha que atua naquela região, praticando homicídios na área de garimpo e roubos. Vamos representar pela prisão preventiva dos mesmos e espero em breve capturá-los. Netos Tá aí, Haroldo, quem tiver qualquer informação, né, sobre esse homicídio que vitimou o Daniel Serafim Vidal, de 47 anos, basta procurar a Polícia Civil, a delegacia, né, que fica lá no município de Oiapoque. Tá certo, Lana. Obrigado pelas informações. Infelizmente, mais um crime cometido na fronteira, né, a gente vê aí o registro, realmente, e sem chance de defesa, a pessoa foi atacada no meio da rua. É a barbárie com que esses crimes estão sendo cometidos na UAPAI, que nos chama a atenção. E também não é de hoje, na verdade, né, Lana? Essa situação tem sido uma constante em todos os municípios. O modo operantes, a forma como eles tiram a vida do cidadão, é que deixa a gente extremamente assustado, sinceramente. São crimes cometidos a sangue frio ali, sabe, arma branca, chega. Essa senhora, por exemplo, de Santana, não teve... o marido dela, não foi outra pessoa, né? Aí o outro da Oiapoque, ele chama, você vem cá, os cantinhos e tal, chega lá, pá, enfia a faca. Nesse caso de lá, foi bala. Então, sabe, é como se... uma coisa tão banal, sabe? Pra eles, eles cometem esses delitos com tanta normalidade, com tanta naturalidade, que é mais um. Então, isso preocupa porque se torna um negócio mais constante. E as pessoas hoje, ninguém imagina que vá ser atacado, que vá ser assassinado. A não ser a pessoa que já é ali daquele meio, que anda sendo procurado, sabe? Que sabe, que vive num mundo ali, que a qualquer momento, ele também pode ser uma vítima de assassinato, né? De crime. Então, sinceramente, eu, quando chega na segunda-feira, eu fico pensando, meu Deus, quantas mortes. Mas durante a semana é do mesmo jeito, faz também, diminui um pouco, mas temos crimes registrados, né? E a gente espera que realmente quem tem a informação do autor desse assassinato, da Noiapoque, que possa contribuir, colaborar com a polícia. O pior de tudo é, exatamente, a impunidade. Não pode ficar assim. As pessoas que cometem crimes, cometem seus delitos, tem que pagar por eles. Não podem ficar impunes. Então, qualquer informação pode ser passada pra delegacia de homicídios, que vai automaticamente ajustar as informações com seus parceiros na área de investigação, e vai se chegar ao autor do crime. Olá. Desde a última quinta-feira, o Batalhão de Operações Especiais tem desenvolvido uma operação no município de Oiapoque. Até o momento, dois foragidos da Justiça já foram presos. Munições, armas e drogas também já foram apreendidas. Sobre esse assunto, então, a gente vai conversar com o comandante do BOPE. Comandante, quais os detalhes desta ocorrência? Isso mesmo. Seguindo uma diretriz do Comando-Geral da Corporação, o Batalhão de Operações Especiais tem reforçado o policiamento em todo o interior do Estado. E, na última semana, foram deslocadas equipes da Companhia de Operações Especiais até o município de Oiapoque, para que, junto com o 12º Batalhão, Exército Brasileiro e outras forças de segurança, realizassem o policiamento, as operações de garantia da lei da ordem, toda a faixa fronteiriça do Estado do Amapá. E a Polícia Militar tem contribuído nessas operações. Inclusive, o Batalhão, junto com o 12º Batalhão, na última semana, inclusive, já apreendeu armas de fogo, munições, drogas, realizando a prisão de dois foragens de justiça. Essas operações vão se desenvolver ao longo de toda a semana, inclusive alcançando municípios como Calçuenho e o Distrito do Lourenço. É importante destacar também que o Batalhão de Operações Especiais tem feito operações específicas no município de Oiapoque, né? Isso mesmo. Não só com caráter eminentemente preventivo, mas, em algumas operações, nós já deslocamos para o município com alvos determinados, com pessoas que possuem uma dada de prisão e até mesmo quando há solicitação por parte do 12º Batalhão ou mesmo da Polícia Civil. Quem tiver alguma denúncia, é importante citar isso, quem tiver alguma denúncia pode entrar em contato com o BOP. Isso mesmo, através do nosso disco de denúncia, que é o 99192-2498. E essas denúncias podem ser destinadas a qualquer lugar do Estado. Nós trabalhamos essas informações e, se for em outro município, diferente de Macapá, nós solicitamos autorização para o Comandante-Geral, que certamente autorizará o nosso deslocamento para que a gente possa dar essa resposta à sociedade mapaense. O município de Oiapoque, então, está tendo um histórico grande de ocorrências, de crimes? Na verdade, um histórico grande de demandas, de solicitações. É comum a Polícia Militar intensificar as operações nessas áreas para coibir a prática dos chamados crimes transfronteriços, né? Que é o tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, dentre outros crimes característicos daquela região. Essa ação é em apoio do Exército também? Isso mesmo. Na verdade, quem está coordenando toda a operação é o Exército Brasileiro, através dessa operação de garantia da lei e da ordem. Agora, é importante destacar que o Batalhão de Operações Especiais irá realizar, como o senhor citou, outras operações em outros municípios do Estado do Amapá. Isso mesmo. E tem se tornado uma prática comum. Assim como nós estamos no Iapoque, já temos todo um calendário montado para deslocarmos equipes para outros municípios para reforçar o policiamento. Assim como o município de Amapá, Larejal do Jari, Porto Grande, dentre outros, conforme o nosso planejamento do Batalhão e da Diretoria de Operações da Polícia Militar. Comandante, obrigado pelas informações. Conversamos com o BOP, onde o batalhão tem desenvolvido uma operação no município de Iapoque. Até o momento, dois foragidos da Justiça já foram presos. Voltamos com você. Muito obrigado, Pedro, pelas informações aqui no Cidade do Amapá. Vou dar um abraço para os meus amigos do BOP, né? Batalhão de Operações Especiais, meu amigo Major Kleber. Fazia dias que ele não falava aqui com a gente. É muito importante, a gente chama de reciclar, mas é muito importante, na verdade, atualizar todo mundo, né? A polícia tem que estar sempre ali, sempre renovando, se reinventando, recebendo novas formações e, principalmente, uma das coisas que é cobrada muito é a questão da relação com a sociedade, relação com o público, com as pessoas. Tem que ter muito cuidado no trato com as pessoas. Embora algumas armadilhas, ultimamente, tenham sido feitas aí para exatamente atrapalhar completamente o trabalho da polícia. A gente sabe que tem pessoas que querem fazer algumas divulgações pelo lado do bem, mas tem outros que querem para sacanear mesmo, para acobertar vagabundo, sabe? Para esconder bandido. A pessoa sabe que o que ela está fazendo não é legal, sabe que ali ela está protegendo fora da lei, pessoas fora da lei, mas ela quer proteger. Ela só não conta que um dia, aqueles que ela está protegendo, podem se virar contra ela, contra a família dela, contra pessoas que ela gosta, que ela ama. E ela mesmo, com certeza, vai pegar o telefone e ligar para a polícia. Está aí, olha, a polícia lá atuando, é retirada de armas, é prendendo pessoas que estão aí foragidas de justiça, fazendo operações que realmente contribuem muito para a diminuição do índice de violência e trabalhando a formação dos seus policiais de norte a sul, de leste a oeste do estado. Importante. Parabéns ao BOPE. Uma tentativa de homicídio foi registrada no município de Oiapoque, mas deu hoje interior, hein? Graças a Deus. Nossas fontes trazendo as notícias. Isto aconteceu neste final de semana. Dois homens começaram a brigar dentro de um comércio, mas um policial, a paisana, conseguiu evitar o pior. Detalhes com ela. Renata Nunes, aqui na tela do Cidade. Antônio Martins da Silva, de 23 anos, estava trabalhando quando foi surpreendido pelo ex-cunhado de sua atual namorada que o ameaçou de morte. Os dois iniciaram uma luta corporal no estabelecimento comercial. A câmera de monitoramento registrou o momento em que tudo aconteceu. O cidadão, ele, inconformado com o fato de a ex-cunhada dele estar se relacionando com outra pessoa, que o irmão dele faleceu há cerca de quatro meses e a viúva agora se relaciona com outra pessoa e a família não aceita. Por conta disso, o suspeito, ele se apoderou de uma faca, foi no local de trabalho da vítima e travou a luta corporal e as imagens das câmeras de segurança mostram ele perseguindo a vítima com uma faca. Um policial militar, a Paisana, estava fazendo compras no estabelecimento quando se deparou com a situação e impediu que o homem matasse o jovem de 23 anos. E quando ele viu aquela situação, quando o suspeito estava prestes a esfaquear a vítima, ele prontamente interviu e conseguiu prender o suspeito. Ele foi conduzido ao CIOSP, autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Fora do estabelecimento, parentes do criminoso teriam tentado agredir a vítima e a testemunha do caso. Os familiares deles, que estavam aqui do lado de fora, passaram a ameaçar e tentar agredir a vítima e a testemunha do caso. Tendo um dos irmãos do suspeito, inclusive, quebrado para a brisa do carro da testemunha. E, antes disso, a nossa equipe interveio. Eu fui pessoalmente lá e dei voz de prisão ao agressor pelo crime de coação do curso do processo. Foi autuado em flagrante e pagou fiança e está respondendo a liberdade. Que situação, hein? Rapaz, o cara morreu. Hein, Adriano? Morreu, a viúva está viva, né? E tem o direito dela. O que tu acha, caroço? Até dizem por aí, isso vai de pessoa para pessoa. Mas dizem que quem perde mesmo é quem vai para debaixo da terra. Porque quem fica aqui, a vida continua. E as pessoas precisam viver, precisam continuar vivendo. Umas guardam. Umas e uns, ou seja, homens e mulheres, guardam por mais tempo. Fico ali dando um tempo, deixando as coisas se reorganizarem na sua vida, principalmente a sentimental. E, né, lá na frente, depois de um determinado tempo, partem com uma nova relação. Outros não. Outras, outros. Não espera nem o cadáver esfriar um pouquinho. Ele está no velório já de olho em quem está por ali, né? De repente, já selecionando ali o time que possa servi-lo mais tarde como opção, uma nova relação. O problema é que quem está aqui de fora, às vezes, quer que a pessoa continue ali por mais tempo, não aceita. E aí, papai, você não é dono da vida de ninguém, mano. Deixa a pessoa viver a vida dela. Infelizmente, todos nós temos que morrer um dia. Não é não? E se chegou a hora, papai? Não tem jeito, não. Não vai ser você que vai trazer o difunto para voltar a viver com a mulher, ou a mulher para voltar a viver com o homem. E não é você também que vai tentar ficar empatando, né, a vida sentimental das outras pessoas, principalmente quem perdeu ali o seu parceiro ou a sua parceira. Tá certo? Então, eu quero os aplausos da produção do programa para esse policial que evitou o pior. Porque, com certeza, naquele momento, naquela agonia, naquela situação ali de querer vingar, vingar não, de querer a qualquer custo tirar a satisfação de uma coisa que não é do, né, da responsabilidade dele, vai tentar tirar a vida de alguém, só porque está com a mulher, que um cara morreu, paciência, mano. Aí, na hora da agonia ali, se deixar, ele vai lá e mata. Depois está chorando, a família está chorando, depois está preso, está ali pagando. Então, o policial, a paisana, conseguiu evitar o pior para ambos. Para quem ia morrer na certa, com certeza, e para quem também ia matar, porque ia ficar um tempo pagando na cadeia. Uma jovem foi apreendida após ter tentado matar um comerciante no município de Oiapoque. Ela alegou que o homem teria tentado estuprá-la. Acompanhe agora na tela do Cidade. Olá, durante o final de semana, uma adolescente foi apreendida e conduzida à delegacia do município de Oiapoque, após ter tentado matar um comerciante. Em depoimento, ela disse que teria esfaqueado o homem para se defender, pois ele teria tentado estuprá-la. Mas testemunhas relataram à polícia que a adolescente tinha a intenção de assaltar e matar o comerciante. Por volta das três da manhã do dia 4 de outubro, a polícia militar de Oiapoque conduziu uma garota adolescente sob a suspeita de ter tentado matar um comerciante no bairro Infraero, aqui na cidade de Oiapoque. A adolescente, ela disse que foi comprar bebida alcoólica no comércio da vítima, onde ele também reside, reside sozinho, e ao chegar ele teria agarrado ela pela camisa e tentado estuprá-la. Só que no decorrer das investigações, descobriu-se que na realidade ela tentou matar ele, provavelmente para assaltar, já que é uma pessoa que é usuária de droga aqui na cidade, apesar da pouca idade, e que ela disse para testemunhas que alguém teria mandado ela matar a vítima. E ela estava com algumas lesões pelo corpo, mas as testemunhas corroboraram de que as lesões foram porque a vítima, depois que foi esfaqueada, conseguiu tomar a faca da adolescente e se agarrou com ela para que ela não conseguisse tomar a faca novamente e voltasse a agredi-lo. Foi instalado procedimento criminal contra a adolescente de apuração de ato infracional análogo ao crime de homicídio, tentado, e foi encaminhada ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências cabíveis. Eu volto com você agora aos nossos estúdios. Muito obrigado, Renato. Não tem mais idade agora, viu? Qualquer idade, é possível que esteja mal intencionada, é possível que cometa crime, sim. E vem e conta uma história para a polícia, mas sabe que a polícia vai investigar. Eu quero aqui parabenizar o trabalho da Polícia Civil, que tem meus amigos delegados lá de Oiapoque, meu amigo Atila, e o doutor Charles, né, delegado Charles, lá? Charles Corrêa. Pensa nas autoridades lá de polícia, com seus companheiros lá da delegacia de Polícia Civil lá, trabalhadores, hein? Competentes mesmo, assim como tem Porto Grande, assim como tem Calçueni, assim como tem Laranjal do Jari. É o trabalho da polícia fluindo cada vez mais, e olha, só muitas notícias da fronteira hoje. Quero agradecer a Polícia Militar, o BOPE, as polícias que estão aí, em todos esses municípios, combatendo cada vez mais os crimes cometidos ali. Pode prestar atenção que desde o início do programa, a gente está trazendo muitas informações de todos os municípios do Estado. Isso é importante demais.